Em Melgaça é visível um orgulho e cuidado dos seus habitantes com a história e as tradições. A senhora Rosa Maria é uma das pessoas que mantém vivas as práticas artesanais, tais como a tecelagem de linho, os bordados, as bonecas vestidas com trajes típicos e também na doçaria, o tradicional bucho doce. É pão duro, pão duro de um dia para o outro ou mais, partidinho e depois é envolvido com ovos batidos com banha, açúcar e canela. É um doce tradicional, faziam-no antigamente na zona mais de montanha, para as festas de carnaval essencialmente. É o pão, bem partido, depois mete-se os ovos batidos, quem tem muito pão duro vai juntando e depois serve a sobremesa. Os ovos, a banha, portanto, também é originária do porco, a canela, para lhe dar um gostinho e o açúcar. Portanto, tudo isto envolvido com as mãos, claro, naquela altura não havia batadeiras. Esta, para mim, é a receita mais tradicional. Depois já fiz com, depois há aquelas variantes que se tenta fazer. Já fiz com o café, fica uma delícia, já fiz com o chocolate, erva doce fica uma maravilha. Portanto, depois cada um e depois outras pessoas fazem à sua maneira. Portanto, ou lhe põem a leite, ou lhe põem a licor, põem-lhe joropiga, que é tradicional daqui da zona. Tenho aqui o bucho preparado para meter dentro. Não está curado. Não se enche muito, que é para não aguentar. Depois aumenta do volume e o bucho não aguenta. Depois, vamos cozê-lo. Assim é o parte mais difícil para mim. Embora saia muito de costura e de bordar, mas não sei, mas justo, porque é difícil. Depois, a outra opção será num saco de linho. E agora vamos pôr na panela. Não era conhecido, não era muito divulgado, mas com o apoio da festa do Alvarinho, começou-se a divulgar e as pessoas até, por acaso, gostam de provar isto que disse. Depois com o Alvarinho, que descorrega muito bem. Servir com outras, não só simples, mas depois com mel, que é também da região. E as bombotas... 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 Obrigado.